E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo e mais uma moto, né? Dessa vez aqui uma Teneré 250, bem legal essa cor aqui, né? Eu não teria, mas eu acho legal. Tem muita coisa que eu acho bonita, mas eu não teria. Para o meu gosto pessoal, eu não teria, mas eu acho muito bonita, tá? Principalmente quando bate sol, tá? Bom, ela veio aqui para ser lavada, trocar óleo, filtro e pastilhas de freio, mas pelo que eu estou vendo aqui, bem superficialmente, não há necessidade de trocar ainda, nenhuma das duas, tá? Mas o dono pediu para trocar, então eu vou até entrar em contato com ele para ver se é para trocar mesmo, porque ele quer, não gostou dessas pastilhas aqui. Ou é só, ele falou que ia trocar por prevenção, mas não viu que ainda tinha pastilha, tá? Então eu vou confirmar com ele, ou se era para trocar fluido de freio e ele se enganou. Enfim, eu vou entrar em contato com ele para verificar isso aí. Ah, tem uma porrada aqui. Borrada ou porrada? É, foi, o arco está solto, só que, olha, não sei se é do lado aí, do lado de cá. Pessoal, não lembro se eu filmei antes ou não, mas se eu não filmei, eu vou filmar de novo, tá? A gente viu que as pastilhas não estavam ruins, como a gente tinha falado, mas estava com uma folga aqui, na verdade era um feriado de tão grande que era a folga aqui, tá? Eu até tinha feito um vídeo para mostrar para o dono da moto, que estava na folga, que estava na Teneré, e comparei com uma Lander que a gente tem ali, que é a mesma pinça, a mesma balança toda. Na Lander quase não tem, e aqui a pinça balançava um tantão, assim, uma folga bem grande. Então, desmontamos aqui, e aqui é o causador do problema, colocar na luz aqui, a capa aqui do pino se rasgou, então ela afinou e depois rasgou, por isso que estava dando aquela folga toda, tá? Então vai ter que trocar, vamos trocar esse aqui, e esse aqui, opa, esse aqui é o novo. E esse aqui também está rasgado, então já está aqui, e estão as duas peças novas, que vão ficar mais justinhas lá, tá? Então já vai fazer a remontagem, e já resolve o problema do feriado aqui, feriado prolongado ainda. Aí galera, luz por favor. Então, a Teneré está pronta, agora está limpinha, óleo trocado, filtro trocado, e a manutenção da pinça aqui ficou incompleta, melhorou, tá? Eu falei que tinha um feriado prolongado, já melhorou, ainda tem um feriado, e a gente está suspeitando que o problema é no suporte da pinça, da pinça, onde entra um pino da própria pinça, entra nesse suporte, aparentemente ele desgastou ali, então alargou o furo, então ele acaba gerando essa folga. Mas assim, trocando as borrachinhas já melhorou bastante, agora é um feriado de sexta e sábado só, tá? Domingo e segunda não, já melhorou bastante já. Então a gente está aguardando o retorno da Yamaha lá, para ver se existe essa peça para vender, porque no catálogo existe a peça, o desenho da peça, mas não tem o número nem o código, então eu não sei se existe para vender separadamente. Deveria, né? Enfim, a moto está bem bonita agora, como eu disse, a cor aqui ajuda, favorece bastante a moto, fica bem bonita. E está aí, só aguardando o dono ver buscar. Certo? Então, agora estamos com iluminação profissional, encerrando o vídeo aqui, mas não se esquece de dar o joinha para a gente, eu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho para vocês receberem notificação, senão vocês não vão receber. E como sempre aí, visite o nosso site, está aqui em cima, eu não lembro se agora, não sei se eu vou pôr o site em cima ou embaixo, tá? Mas tem aqui, ó, tem aqui, ó, está isso aí, ó. Visite o nosso site e até o próximo vídeo, até a próxima moto, falou, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.